Tubarão gigante, o que é o vinho? E o Oread tá pras comunidades E aí menor hoje deu boa renda A loja hoje vendeu mais que posto Encomenda a 9, manda trazer a Glock Pra deixar no seguro do piloto E as PP tão tudo desistindo Porque a CL rituou comigo Dá uma bipada no amigo Estoura os fogos que é dois meses tranquilo Enquanto os bico reclamam a vida inteira O jogador do beco explode as feiras Os placos nós investe pra suporte Porque amanhã a carga tá na mesa E acende aquele que é pra ficar forte Mais tarde tem baile e nós vai no toque Reserva as puta que é camarote E a finalidade é suíte 9 Fecha a semana com um abraço forte Com os parceiro que corre no corre Para os parceiro que corre no corre O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro Que vai ser esculachado No tabuleiro Meu esquadrão funciona o baile inteiro Se pisa em falso Nós furamos no trecho então tenha respeito No tabuleiro O esquadrão funciona o baile inteiro Se pisa em falso Nós furamos no trecho então tenha respeito No tabuleiro No tabuleiro O esquadrão funciona o baile inteiro Se pisa em falso Nós furamos no trecho então tenha respeito Chega o trecho A ver Maria tinha que ser o Giorio E aí menor de Dou Bom arreda A loja hoje vendeu mais que posto Encomenda a 9 Manda trazer a Glock Pra deixar no seguro do piloto E as BP tão tudo desistindo Porque a CL rituou comigo Dá uma bipada no amigo Estoura os fogos que é dois meses tranquilo Enquanto o pico reclama a vida inteira O jogador do Becos pode afeirar Os placos nós investe pra suporte Porque amanhã a carga tá na mesa Acende aquele pra ficar mais forte Mais tarde tem vale e nós vai no toque Que reserva essas puta que hoje é camarote E a finalidade é na suíte 9 Fecha a semana com um abraço forte Para os parceiros que correm, não correm Com os parceiros que correm, não correm O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro Que vai ser esculachado No tabuleiro Meu esquadrão funciona o bar inteiro Se pisa em falso Vai furar no trecho, então tenha respeito No tabuleiro O esquadrão funciona o bar inteiro Se pisa em falso Vai furar no trecho, então tenha respeito No tabuleiro O esquadrão funciona o bar inteiro Se pisa em falso Vai furar no trecho, então tenha respeito Ave Maria, chega aqui seu senhoria Amém